Manda de o que ela faz Debolando em mim, jogando pra trás Continuando a brisa do ar Se ela clica no papo Quando que eu fiquei tão rico assim? Riqueza é quando ela vier no chão Não há nada que fada a sensação E só de te enxugar posso imaginar Tu sussurrando e colocando sem parar Mas não tenho pressa Desce lento, movimenta devagar na peça No talento, me instigando Que hora é essa? Vai no chão Todos estão na beça Para não Dependente do dia e da ocasião, porra Esse é o Teixeira Anestã P.H. da Serra O cara balançando, serra o copiando Maldade o que ela faz Debolando em mim, jogando pra trás Continuando a brisa do ar Se ela clica no papo Quando que eu fiquei tão rico assim? Riqueza é quando ela vier no chão Não há nada que fada a sensação E só de te enxugar Que hora é essa? Que hora é essa? Vai no chão Todos estão na beça Para não Não há nada que fada a sensação Não há nada que fada a sensação Deixar em mim, jogando pra trás